No carnaval eu brinco os três dias, mas meu amor por você é bem maior Nas quatro estações do ano, eu te amo e nunca me deixo só No carnaval eu brinco os três dias, mas meu amor por você é bem maior Nas quatro estações do ano, eu te amo e nunca me deixo só Perfeito que traz paixão e amor, branco que transmite a paz Gigante do beira-rio, meu cubo estrela te amar não quer demais Meu nome já é consagrado, isso ninguém pode duvidar A maior prova é o pai vermelho e branco, que em pão dar o melhor que ele não há Águia Guerreira é guardiã, do teu brilho e do teu esplendor Meu cubo estrela conquista e vitória, do teu centenário é história de amor Águia Guerreira é guardiã, do teu brilho e do teu esplendor Meu cubo estrela conquista e vitória, do teu centenário é história de amor Clube Estrela do Paudalho Olá, você que está ligado nas redes sociais, Clube Estrela do Paudalho Está acabando de desfilar o primeiro dia, domingo, domingo de carnaval Quem está aqui ao meu lado é Paula Marinho Paula, mais um ano do Clube Estrela, parabéns Quais as suas expectativas? A expectativa é que seja um desfile harmonioso Como nós sempre procuramos fazer, com fantasias que falem ao coração do público, do fulião Pretendemos fazer um carnaval bonito, como todos os clubes O Paudalho corre na veia, a cultura, o frevo, essa coisa do clube Que a gente não vê em outros municípios, não é verdade? Nós temos três grandes clubes que hoje estão na rua, participando desses estilos E é isso, é um carnaval intenso, cheio de felicidade, cheio de alegria E vamos viver intensamente esses três dias Olá, viu? Olá, some. Olá, some. Tchau, tchau.